Vocês já pensaram em ter um smartphone no pulso? Pois é, hoje eu vou mostrar para vocês um smartwatch no mínimo diferente. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre o smartwatch i8. É um smartwatch bem diferente porque ele funciona mais como um smartphone do que como um acessório inteligente para o seu uso normal, por assim dizer, né? Ele tem vários recursos bem diferentes que um smartwatch oferece, mas antes de falar um pouco mais sobre ele, desce o player e se inscreve no canal porque tem vídeo saindo toda semana. Está demorando? Estou falhando um pouco, mas vai sair mais vídeos em breve. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre o smartwatch i8, e ele tem esse nome, é bem simples, mas enfim, se você quiser uma especificação melhor, tem o link aqui na descrição do vídeo. Já vou falar aqui no início do vídeo que a especificação está tudo certinho aqui na descrição do vídeo. Mas o diferencial dele é que você consegue colocar um chip de operadora. Sim, você consegue colocar um chip de operadora e fazer com que ele atenda as suas ligações, funcione de forma independente do seu celular. Cara, é uma conectividade totalmente independente de outros devices. Além de ter a entrada para o chip, falando um pouco de especificação, ele tem GPS e nos meus testes não foi um GPS tão ruim assim, ele funciona muito bem, por exemplo, para poder acompanhar a atividade física, isso é bem legal. Ele tem tela de 1.39 polegadas no formato arredondado, muito interessante porque lembra muito um relógio, né? É um relógio, então tem que lembrar um relógio mesmo. E tem Android 7.0 rodando, claro, com a personalização específica para relógio, para funcionar como um relógio. Eu não fiz, mas eu vi que dá para instalar emulador de jogo nele. Dá para instalar e rodar YouTube, cara. É muito louco. Além disso, ele tem um Bluetooth 4.0 para se comunicar com o seu smartphone, porque ele tem um aplicativo para comunicar com o smartphone, mas também para conectar fone de ouvido, por exemplo, Bluetooth se você quiser, ou outros acessórios também. Ele tem um processador MediaTek Quad-Core e recursos bem interessantes para um relógio. Assim, não é o máximo de recurso que a gente vê no smartphone, mas tem, por exemplo, um giga de memória RAM com 16 de armazenamento, que já é o suficiente para rodar as aplicações que você quer rodar no seu pulso. Cara, eu fiquei muito maluco com isso, porque dá para ver vídeo no YouTube no seu pulso, conectado com fone de ouvido. Meu Deus. Para fechar o pacote, ele tem uma câmera de 2 megapixels. Olha, a câmera é bem quebra galho, assim. Não tem uma qualidade muito boa, não é nada de espetacular, não. Mas ele tem uma câmera aqui na lateral do produto. Cara, uma câmera num smartwatch. A que ponto chegamos, não é mesmo? Para dar conta disso tudo, ele tem 600 mAh de bateria. É uma bateria reduzida, mas nos meus testes eu consegui usar ali por volta de 1, 2 dias sem precisar carregar. Acaba sendo um ponto negativo ter que carregar ele dia sim, dia não, mas é um smartwatch com uso muito específico, que é um smartwatch que funciona totalmente independente do seu smartphone. Então, é como se você tivesse um smartphone de fato no pulso. Carregar esse smartwatch dia sim, dia não, acaba sendo ok. Por tanto de coisa que ele oferece, por tanto de coisa que ele faz, não é mesmo? É claro que a bateria vai durar também do seu tipo de uso. Eu usei ele mais como um complemento ao meu smartphone, não como um smartphone totalmente independente. Talvez se você fizer muita ligação, se você usar muito a tela dele, vai consumir mais bateria e talvez você carregue todos os dias. Mas é um produto bem legal. O Android 7.0 com esse processador vai dar conta de rodar os principais aplicativos que você quer rodar. Inclusive, eles falam no anúncio deles de WhatsApp, de, enfim, WeChat e tal. E funciona. Se você quiser ter um WhatsApp no seu pulso, vai funcionar muito bem. É claro, você fica limitado. Mas eu ainda consigo ver um tipo de uso muito específico pra esse tipo de produto. É legal, cara. É legal quando você tem um produto totalmente independente do seu smartphone, porque você não fica impossibilitado de usar as coisas mais diferentes que você quer usar. Eu achei muito legal o fato de ter como instalar aplicações mesmo fora da Play Store, né? Ele tem um cabinho aqui pra você ligar no seu computador. E aí você pode instalar qualquer tipo de APK, qualquer tipo de personalização que você quiser. É legal, é maluco, mas é legal. Assim, não é o tipo de produto indicado pra todo mundo. De fato, eu não indico ele pra todo mundo. Talvez um Amazfit Pace seja mais legal, talvez até um smartwatch um pouco mais robusto como o Apple Watch seja mais interessante, ou, sei lá, o Galaxy S3. Mas é um produto diferente, é um produto diferenciado pra quem quer coisas específicas. E ele dá conta de rodar tudo que você quiser, assim, de forma simples, mas ele dá conta. A operação é muito fácil, ele não engasga tanto. O processador, apesar de ser o mais básico, dá conta de tudo que tem que fazer. E a interface é fluida, funciona muito bem. Eu fiquei realmente admirado em testar esse produto, porque é aquele negócio, oferece coisas que a gente nem tava... Eu, por exemplo, não tava nem pensando que poderia fazer. Mas é legal, é um produto bacana e, claro, se você quiser, tem um link aí na descrição do vídeo. Gostou do smartwatch i8? Se você quiser esse cara aqui, deem o link aí na descrição, é claro. Mas se você quiser especificamente essa unidade, me manda uma mensagem aí que a gente pode conversar, combinar direitinho. Não sai tão caro assim. Mas, enfim, eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.